Abertura Todos os dias tomamos decisões e nem sempre damos conta que elas estão dependentes do que acontece à nossa volta. Se estiver a chover, então leva às galochas. Se não, leva às sapatilhas. Em programação, também existem SES. Chamam-se condições e são expressões que fazem o algoritmo tomar diferentes rumos de acordo com um determinado acontecimento. Para tomarem decisões, os programas precisam das condições para lhes dizerem que se acontecer algo, devem fazer isto ou aquilo. Já nós, humanos, somos muito mais imaginativos. Se a chuva não para, então brincamos com ela. Abertura 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 Obrigado.